Chegou a hora de economizar, chegou a hora do preço baixo, chegou a hora da Detona Preços Rede Mais. Leite em pó integral CCGL 1,16,39, ovos da gema bandeja com 39,78, frango congelado guibon 4,69 o quilo, costela bovina ponta de agulha 9,59 o quilo, carne de sol coxão mole 19,90 o quilo, queijo mussarela biana 16,89 o quilo. Só nesta quinta, sexta e sábado na Detona Preços Rede Mais. Tchau.